Olá pessoal, eu sou o Paulo Varela. Continuando com a nossa série de como fazer sua obra de arte, valer mais dinheiro, aqui vai a quinta dica. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal. Assim, quando eu postar mais vídeos, você vai ser notificado. Bom, é importante que você assine, dê o título, coloque a data e numere o seu trabalho. A quinta dica é, explique a sua obra. As pessoas sempre gostam de saber o que é a sua obra, o que ela significa, o que ela comunica e como ela surgiu e o que inspirou você a produzir ela. Você não precisa ser técnico ou escrever um texto longo e chato para fazer isso. Algumas frases, como parágrafos curtos, uma linguagem cotidiana já são o suficiente. Você pode explicar isso no catálogo da exposição, no seu site, em posts nas mídias sociais ou mesmo em entrevistas. Se você não sabe exatamente como explicar a sua arte, então você pode escrever qual foi o processo de produção dessa arte. O que pensa quando cria, como começa a trabalhar e o que faz durante o trabalho e como sabe quando terminou a sua obra de arte. Obras com um texto escrito pelo artista são muito mais valiosas do que quando escrita por terceiros. Obviamente, quando um grande curador escreve sobre a sua arte, isso já ajuda bastante. Mas você não pode deixar de participar, pois este processo determina a sua autoridade. O único cuidado é para você não dizer para as pessoas o que deve significar para elas a sua arte. Diga o que elas significam para você e deixe elas decidirem por conta própria. No mínimo, você vai aprofundar o entendimento delas e criar uma conexão pessoal com o seu trabalho. Em resumo, explicando a sua obra, você dá aos colecionadores uma base para que eles possam discutir o seu trabalho. Mais pessoas comentando a sua obra podem ajudar muito na divulgação da sua arte. No próximo vídeo, eu vou dar uma dica que se relaciona diretamente com a explicação da sua obra. Até mais!